Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar para todos informações técnicas numa linguagem mais simples sobre o cultivo de plantas em vaso. E também temos o objetivo de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Fraternidade Toca do Assis. Ajude você também. Aproveito também para pedir o seu apoio clicando no like, no joinha, inscrevendo no canal e também clicando no sininho. Hoje iremos falar de um adubo diferenciado, a ureia. Esse adubo é realmente milagroso. Posso usar esse adubo nas minhas plantas em vaso? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. O livro está escrito em dez capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas. E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi encaminhada por algumas pessoas e por isso fiz esse vídeo para esclarecer um pouquinho mais a todos que assistem esse vídeo. Quem está chegando no canal agora, eu peço para que vocês também assistam o meu playlist sobre adubos. São mais de 30 vídeos que eu falo sobre esse tema específico de adubos para as plantas em vaso. Vamos falar um pouquinho da ureia, da particularidade desse adubo. A ureia, não sei se todo mundo conhece, elas são umas bolinhas brancas, translúcidas, parecendo pequenas bolinhas de gelo, certo? Elas, na verdade, são basicamente adubos fontes de nitrogênio. A ureia não vai fornecer nenhum outro tipo de nutriente, não vai oferecer fósforo, não vai oferecer potássio e nenhum outro tipo de nutriente que as plantas necessitam, somente o nitrogênio. Porém, a concentração do nitrogênio na ureia é elevadíssima, é em torno de 45%. É uma das maiores concentrações com relação a nitrogênio. Ela é fabricada no Brasil. A ureia é o de menor custo, por isso muito utilizado pela agricultura como um todo. Eu não sei se vocês já viram ou já utilizaram a ureia, mas esse adubo é muito facilmente encontrado em qualquer lugar. Como outros pontos positivos da ureia, é porque esse material é muito facilmente manuseável. Qualquer pessoa pode adubar suas plantas com aureias. O pessoal, principalmente de hortas, está certo? Em campos, eles têm utilizado com muito sucesso. É preciso só alguns cuidados que a gente vai comentar durante esse vídeo. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte do controle de pragas, identificação e controle de pragas. Mas devemos falar de alguns pontos que merecem muita atenção. A ureia é facilmente diluído na água. Mas existem algumas situações em que você precisa tomar cuidado com relação a esse tipo de adubo. Por exemplo, elas lixiviam com muita facilidade em chuvas pesadas, tá certo? Então, em chuvas muito pesadas, você acaba perdendo uma grande porcentagem da ureia. Em temperaturas elevadas também, elas podem se perder rapidamente na forma de amônia. Se a gente for somar essas duas situações, a perda pode ser superior a 70% até 80% da ureia aplicada. Isso é o que faz com que muitos produtores acabam perdendo a ureia aplicada. Eu não utilizo a ureia nos nossos trabalhos de pesquisa e manutenção das plantas do orquidário UFC. Justamente pelo que eu já expliquei aqui para vocês. O nosso orquidário atinge temperaturas até 36, 37 graus no seu interior. E, normalmente, nós utilizamos o substrato com alta capacidade de retenção de água. Então, com a umidade elevada e temperatura elevada, nós teríamos uma perda significativamente alta, elevada, da ureia na forma de amônia. Por isso, nós não utilizamos nas nossas condições. Mas, isso fica a cargo de cada ambiente e cada critério que você vai utilizar o adubo. O uso da ureia tem que ser bem criterioso para que não haja, para que você não tenha perda excessiva do nitrogênio pelo sistema. Então, pode sim ser utilizado, mas em condições bem monitoradas, tá certo? E também devemos pensar no seguinte, tá? As plantas têm as fases do seu crescimento. Então, fase inicial de crescimento, fase de enfoliamento das plantas, fase de frutificação. E toda essa fase necessita de diferentes concentrações de nitrogênio. É por isso que o seu uso bem criterioso pode sim dar resultado, mas tem que ser muito bem estudado. Muitas vezes, o que acontece é o seguinte, as pessoas acabam adquirindo a ureia, aplica nas plantas em jardim, ele tem um resultado fantástico. E essa pessoa tenta reproduzir esse resultado nas plantas em vaso. E muitas vezes, acaba não tendo o mesmo sucesso. Então, aqui eu deixei um pouquinho, um pouco do conhecimento da ureia para vocês. Como essa pergunta está bem interessante, bem importante, vocês também podem enviar as suas perguntas. Pessoal, como sempre, peço o seu apoio para a entidade Fraternidade Toca do Assis. Essa entidade auxilia muitas pessoas com problemas, tá? Se você puder ajudar com qualquer tipo de donativo, a gente agradece. E também peço, por final, sua ajuda, clicando no like, no joinha, inscrevendo e também clicando no sininho. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e grande abraço!